Chegamos ao final de mais um treinamento técnico, dá uma olhadinha, como é que foi? Treinamento que agregou muito para mim, já são 27 anos trabalhando em planinha dígido, mas aprendi aqui muita coisa nova, muita coisa que abriu a mente aí. Ótimos profissionais, empresa qualificada, ferramental, a gente põe a mão na massa. O curso é fenomenal, as formas de trabalhar, medições, parte de bico, tudo é sensacional, muito bom o curso. Formação que não existe nem na funcionária, então venham para cá que estão bem servidos de dois técnicos aí, show de bola, e aprendi muito bem. Música